Fala galerinha do YouTube aqui, quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo aqui pro canal E no vídeo de hoje a gente vai mostrar aqui pra vocês o nosso servidor host Deixa eu só matar esse crocodilo aqui, rapidinho que tá mexendo as paciência Tá atacando meu mosossauro aqui E o mosossauro não tem jeito né filho Como é que você vai atacar meu mosossauro? Toma, come carne dele aí, isso Beleza, aqui é minha casa móvel, né meu iate Bom, aqui ó, é o seguinte, minha casa eu pedi pra vocês escolherem E muita gente pediu pra eu ir pra ilha dos herbívoros e outras pessoas me pediram pra vir pra cá Então como eu gosto de, o negócio é violento, eu não gosto de muita facilidade Eu vou atender vocês que me pediram pra vir pra esse local aqui Que é um dos locais mais bombados que tem É próximo a geleira e próximo ao vulcão aqui também, tá? Então, é nesse alto dessa colina aqui Deixa eu tirar esse negócio aqui pra gente visualizar melhor O que que tem aqui de interessante? Não, não dá pra pegar isso Então joga fora tudo Beleza E aqui nós vamos construir a nossa casa Esse aqui é o servidor do host, tá galera? O servidor dos inscritos tá bombando, a gente já tem casa Hoje eu vou fazer um vídeo também pra mostrar pra vocês Talvez esse vídeo do servidor dos inscritos deve vir primeiro do que esse, tá? E a gente vai construir a nossa casa aqui, tá? Eu não sei se vai ficar pronta nesse vídeo Ou eu vou tentar fazer pelo menos um muro e uma base da casa Então, eu vou acelerar o vídeo aí, tá? E aí vocês acompanham aí o vídeo Como é que vai ficar a nossa casa Vou começar pelo muro E depois a gente vai fazer a base da casa Então, let's bora! Bom galera, eu terminei aqui, ó A parte do muro O muro tá todo completinho aí, ó Já coloquei o portão Nossa casinha Tá ficando boladona Agora nós vamos vim com a parte da base da casa, né? Inclusive eu tô querendo fazer uma sacadona bonita aqui, ó Vamos ver se vai dar certo Não sei se vai dar não Como é que... Então, let's bora! Agora nós vamos pra parte da base da casa E vambora! Agora a gente tá colocando... A gente colocou os fundamentos aqui Deixa eu mostrar pra vocês Da base Tá tudo aí, ó Tudo de ferro E agora a gente vai colocar A parte de cima, né? Da construção aqui, ó Que eu vou fazer ela com... Vou colocar aqui um selim também Que é o teto Ou então piso Também conhecido Que você pode fazer teto E pode fazer... Uma cobertura pra você De segunda dar com ele, né? Muito bom! Lembrando, galera Que sua construção não pode ficar muito grande Porque... É... Vai dar uma mensagem Que a estrutura não aguenta muito peso Que eu acho uma palhaçada Mas enfim É necessário pro game funcionar bem Muito bem! Então eu vou terminar essa área aqui, ó Esse piso Pra terminar toda a base da nossa construção Eu já volto, beleza? E aí E assim ficou pronto. Beleza galera, terminamos aqui ó, de colocar todas as plataformas, tá ficando muito bonito né, é uma base muito grande, muito show, show, show. Agora, eu provavelmente vou colocar as paredes de vidro, porque vocês sabem que eu gosto muito de vidro. Não sei se essa parte aqui a gente vai conseguir colocar as paredes, porque aqui acabou ficando sem fundação, porque nós estamos no vão aqui ó, no ar né. É, então vou colocar as paredes de vidro aqui, e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é que vai ficar essa construção aqui, muito bacana, beleza? Beleza? Beleza galera, estou começando a colocar a paredes de vidro aqui, então vou fazer o seguinte, vou dar uma pausa aí, aliás, eu vou correr o vídeo rapidinho aí, pra vocês verem como é que vai ficar, beleza? E mostrar aí pra galera como é que vai ficar essa estrutura aí, então, correndo o vídeo e bora! Beleza galera, terminamos de colocar os vidros aqui, eu vou fazer o seguinte agora, é, daqui pra cá eu acho que não dá pra gente colocar mais nada, porque tá muito perto aqui do precipício, então o que que eu vou fazer? Eu vou, é, pegar aqui um, um portão menor, vou tentar colocar aqui, que eu não gosto de porto pequeno, e aí vamos ver se vai dar certo, enquanto isso eu vou dar uma pausa, vou fazer uns testes, e daqui a pouco eu volto aqui pra mostrar pra vocês, beleza? Então, já vai! Beleza galera, coloquei a porta aqui, agora a gente tem que dar um jeito de fechar essa bagaça aqui, né? Ah, então, vamos tentar com as paredes, não sei se vai dar certo, ah, deu, ficou certinho galera, olha só, que beleza, hein? Muito, 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 muito bom! Agora galera, eu vou, só dar uma olhada aqui, se dá pra pôr mais um andar, tá? Então, eu vou completar isso aqui com um andar, pra ficar certinho, e vou dar mais uma agilizada no vídeo aí, Pra vocês acompanharem também, e daqui a pouquinho eu volto, beleza? Então, vambora! Beleza pessoal, ficou show de bola demais galera! Agora a gente vai, é, completar um pouco aqui a frente, lembrando que eu vou deixar um espaço aqui, pra uma sacada bacana, né? Talvez nos próximos vídeos, a gente vai fazer uma rampa, descendo lá, pra baixo, então, é, vamos completar esse espaço aqui, dá uma agilizada no vídeo, e já volto! Beleza galera, terminamos aqui em área de fechaço! Vai ficar o local da sacada aqui, tá bom? Um localzinho bacaninha aqui, e tal, eu vou tentar dar uma aumentada nessa sacada, não sei se eu vou conseguir, senão vai ficar assim mesmo, e tá bom demais! Agora, antes de mais nada, vou fazer o teto daqui, tá? Como essa casa aqui vai ter segundo andar, então, eu vou fazer o teto de vidro, mesmo que também o vidro não quebra tão fácil assim, tá? E, é, fica muito bonito também, tá? Então, vamos, cobertar esse aqui de vidro, e já volto pra mostrar pra vocês! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Beleza galera, conseguimos terminar aqui o nosso telhado! E a construção tá ficando linda! Deixa eu dar uma olhada aqui de fora pra gente ver como é que tá ficando! Olha isso galera, que coisa espetacular! Tá aparecendo até o prédio do Homem de Ferro, galera, olha isso! Muito bonito mesmo, tá? É, vou agora mobiliar a nossa construção e a gente vai terminar esse vídeo, esse vídeo, pra quem não sabe, já tem duas semanas que eu tô construindo isso aqui, tá? É, falta colocar uma rampa aqui também, que eu vou colocar hoje, então, é, let's bora! Agora, vamos só preparar os materiais aqui, eu já volto pra mostrar a rampa, como é que vai ficar, tô direitinho aqui pra vocês! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Beleza, galera Vamos tentar colocar aqui a rampa Show, show Show de bola Deixa eu ver se fica bonito Assim Aqui tá legal, ó Que maravilha Muito bom Aqui é pra gente subir, né Talvez eu coloque uma outra rampa aqui Só vou dar uma estudada aqui e já volto Beleza, vamos completar a rampa aqui, ó Aí sim, galera, ó Que construção Show de bola Linda, linda, linda mesmo Tá a nossa construção Muito bacana Temos espaço pra construir pra cá Mas eu acho que eu não vou construir Porque aqui é a área que os bichos vão ficar Mesmo, tá Então Nossa construção Por dentro e por fora Já tá construída O que tá faltando aqui É a gente Fazer uma sacada Bem legal aqui Então Vamos ver se a gente consegue Construir uma sacada aqui E eu já volto aqui pra vocês Pra mostrar pra vocês também Tá beleza? E aí Tchau 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 Tchau. Beleza, galera. A sacada está dando alguns problemas aqui. Não está conseguindo encaixar as peças. Aqui está vendo aquele problema grave que a gente tem. Bom, enfim, eu vou fazer uma sacada aqui meio estilosa depois, tá? Ela vai ficar meio assim, diagonal. E vou tentar fazer uma rampa depois, uma passarela que liga essa estrutura lá embaixo, tá vendo lá? Que vai ser o nosso porto. Mas, enfim, vou deixar essa parte aqui por enquanto assim, do jeito que está. Agora a gente vai só colocar os móveis aqui, né? Lembrando que aqui embaixo será a área de construção. Então a gente vai precisar do fabricato, da fornalha e etc. Essas coisas que a gente usa normalmente para fazer as construções. Então eu vou dar uma pausa aqui e já volto para mostrar para vocês como é que vai ficar essa bagaça. Terminando aqui, galera, de colocar as coisas de oficina que a gente precisa, fabricato. Vou colocar dois fabricato e próximo à porta porque são recursos que a gente precisa muito. Também vou colocar as smiths, tá? Bem pertinho aqui da porta também, muito utilizado também. Ok. Vou colocar a smith aqui também. Ok. Vamos lá. Beleza Colocamos a Smith aqui Outra coisa que a gente vai precisar Também De uma fornalha Mas eu vou colocar A forja industrial Eu não gosto dessas fornalhas Pequenas Então eu vou ver se eu consigo colocar a fornalha Aqui ou lá fora Então Isso vai ficar para o próximo vídeo Também, beleza? E uma coisa que eu vou precisar É a cama Aqui já na nossa construção Também, beleza? E muito, muito Eu vou colocar De ver eu colocar Baús, eu vou colocar No caso aqui vai ser uns 4 ou 5 ou 6 Não sei exatamente Cofres Coisa grande mesmo Para caber bastante recurso Não sei exatamente quantos vão caber Mas a gente vai colocar aqui Também, beleza? Eu só vou dar uma pausa aqui Para a gente Conseguir construir esses itens E daqui a pouco eu volto Para mostrar para vocês Está faltando um gerador também Para ter energia Então, uma pequena pausa E já volto E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. 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 Tá bom. Tô achando que ele tá meio torto. Temos quatro cofres. Vou colocar mais um aqui ó. O máximo junto possível. Tá ótimo. Então. Vou fazer mais dois cofres. Que eu quero deixar três de um lado. Três de outro. Tá. E deixar esse meio aqui. Com alguma coisa. Talvez um. Não sei o que que eu vou colocar aqui no meio. Mas. É. Tem uma cama também aqui. Pra gente colocar. Vou colocar uma cama aqui desse lado ó. Colocar bem coladinho aqui na parede. Pra não ficar. Isso. Ok. Ficou bacana. Vou colocar mais cofres ali. Tá precisando fazer mais dois. Vou fazer aqui rapidinho. Beleza galera. Fizemos os cofres. Agora vamos tentar colocar aqui ó. Deixa eu ver como é que ficou mais ou menos aqui desse lado. Ficou nessa linha aqui ó. Tá. Então vamos colocar. Os cofres alinhados ali o máximo possível. Muito bom. Beleza. Estamos aí com seis cofres. Né. Smith. E. Temos aqui. O nosso fabricado. E aqui a gente vai colocar os recursos né. Pra gente conseguir evoluir a nossa base aí. Vai ter muito recurso. Tem ferro. Tem. A. Nós vamos colocar ali fora também. Uma. Né. Uma. Forja industrial. Pra ficar. Muito bacana. É galera. Eu acho que por hoje. Tá bom. Né. A gente continua nessa construção. No próximo vídeo. Lembrando que eu tenho duas semanas. Que eu tô fazendo essa base aqui. Deixa eu. Pegar a águia aqui. Pra mostrar pra vocês. Como é que ela tá ficando. Tá. Tá ficando. Muito. Bonita. Claro que a gente vai dar uma. 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 Garibada aqui. Nessa. 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 Sacada aqui. Pra ela ficar melhor. Ela vai ficar certinha né. E. Vocês vão ver. Nos próximos vídeos. Como é que vai ficar. Essa construção aqui. Que já tá ficando. Muito. Muito. Show. Tá. Queria agradecer. Todo mundo. Que tem acompanhado a série do Ark aí. É. Logo. Logo. Eu estarei. Trazendo um vídeo. Especial dos. Especial dos. 3 mil inscritos. E. Eu queria pedir um favor. Vocês. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito. Se você gostou. Por favor. Dá aquele joinha aí. Pra nos ajudar. Com a divulgação. Fique com Deus. E fui moçada. Tchau. 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 Tchau.